Música Beleza galera, hoje nós vamos realizar uma pescaria com a tradicional montagem de Jig Red aqui na região do Porto de Santos. Eu estou com o William Miata, um dos maiores conhecedores da região. Vai nos levar em pontos incríveis e o nosso peixe-alvo, robalo flecha. Vamos mostrar algumas dicas de iscas, de materiais, que vão te ajudar a ter bastante sucesso nessa modalidade. Eu sou Rodrigo Morelli, vamos comigo nessa pescaria. Música 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 Dublê de robalo flecha aqui, camarão com o Jig Red. Eu queria mostrar um detalhe aqui. Eu vou até tirar o meu. Pegou na garateia dupla. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red, o flecha bateu e foi fisgado na garateia. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. A garateia dupla acoplada ao olho do Jig Red. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um detalhe que eu queria mostrar para vocês Essa garateia dupla da Sassamê Acoplada diretamente ao Jig Red O que acontece? Quando o peixe não está atacando o camarão por trás e sim pela cabeça Ele pega aqui na garateia e não escapa Então otimiza muito a fisgada Esse acessório tem ajudado bastante a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Que beleza, hein? Garoto! Realizei um arremesso, soltei a linha, esperei tocar o fundo. Como que é o trabalho? Um toque, acompanha a descida da isca. Outro toque, acompanha a descida da isca, sempre sentindo o jig hedge encostar no fundo. Quando a isca está retornando ao fundo, é o momento que o robalo ataca. Então a gente tem que descer sempre com a linha esticada, segurando a isca, né? Um, dois toques, um toque. Já bateu, bateu e escapou, na caída, justamente. Ó, um toque, acompanha a descida, dois toques. E vem tirando a folga da linha. Mas sempre com a linha esticada, para você sentir o exato momento que ele bate na isca e reagir na fisgada. Você vê que ele foi muito rápido. Ele bateu, fisguei e não deu tempo de pegar. Daí, a importância de você usar uma vara com uma ação bem rápida. Porque ela vai transmitir maior sensibilidade. E o uso de linha de multifilamento também, que não tem elasticidade. Então transmite esse toque do peixe e você reage na fisgada. Muita ação no jig hedge, hein? Trabalho de isca correto. Coloração de isca correta, ó. Um flechinho atrás do outro. Bonito, hein, William? Ó o peixe. Flechinha. Uh, fugiu. Fugiu por um ato de imprudência. Que eu tentei levantar ele, apesar de ser um peixe menor. Correto, sempre pegar pelo passaguá, né? Mas como era um peixinho menor, geralmente a gente já embarca ele em seguida. Ó, William tá com o peixe engatado lá. Outro peixe bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Ele deu um toque, segurou a isca, porque a batida do Flecha geralmente é mais agressiva, né? Ele já pega o camarão com tudo, mas ele deu uma pegada bem sutil. Nesse momento você tem que reagir na fisgada. Então o trabalho de isca sente o peixe bater, dá a fisgada para ele não soltar o camarão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto